Pensamentos sombrios Pensamentos sombrios ocuparam as mentes de alguns protestantes alemães no início do século XVII. Em novembro de 1618, eles avistaram a longa cauda de um cometa sombrio, um presságio de que o fim estava próximo. Cerca de 120 panfletos foram impressos em apenas algumas semanas e inundaram o Sacro Império Romano. Um cataclisma foi profetizado. Nesse clima apocalíptico, fomentado por frequentes chuvas de granizo e outros fenômenos naturais causados pela pequena idade do gelo, A bruxaria e o satanismo tornariam-se cada vez mais frequentes e as tensões religiosas cada vez mais intensas. Pregadores e teólogos, loucos, atiçaram a ansiedade do povo. Eles se referiam a uma profecia no livro de Daniel, do Antigo Testamento, que o Reino do Sul, em sua interpretação, os Habsburgos Católicos, invadiram o santuário religioso dos crentes justos e os forçariam a renunciar à sua religião. O cometa Rayleigh, oficialmente designado 1P Rayleigh, é visível da Terra a cada 75 anos. Na verdade, seu sobrevoo em novembro de 1618, marcou não um fim, mas um começo. Apenas alguns meses antes, em 23 de maio de 1618, os nobres protestantes da Boêmia se revoltaram contra o domínio da dinastia dos Habsburgos. Em novembro, esse conflito estava ganhando velocidade. Eventualmente, lançaria toda a Europa Central em uma das piores tragédias, a Guerra dos Trintanos. Neste vídeo, contamos a história da inclusão deste conflito, extremamente complexo, como o chama o historiador Peter Wilson. Na história alemã e tcheca, a Guerra dos Trintanos ocupa um lugar semelhante ao das guerras civis nos Estados Unidos da América ou na Grã-Bretanha, ou das revoluções na França e na Rússia. Um momento decisivo da trama nacional que moldou a maneira como um país se vê e seu lugar no mundo. Crenças religiosas e poder político, tensões sociais e erros constitucionais, belicismo e apaziguamento. Tudo isso contribuiu para um dos mais trágicos e devastadores conflitos travados em território alemão. Já no século XV, os russitas, um grupo cristão proto-protestante, seguindo os ensinamentos do reformador boêmio Jan Hus, se rebelaram em uma rebelião incrível. Eles desafiaram ondas de cavaleiros cruzados europeus a serviço da Igreja Católica, em uma série espetacular de conflitos. Quase 100 anos depois, em 1517, um monge cristão chamado Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da Igreja de Todos os Santos, em Wittenberg. Efetivamente, marcando o início da reforma, que dividiu a Igreja Romana em protestantes e católicos. A reforma ofereceu novas possibilidades àqueles que não estavam no topo da hierarquia de poder. Como um nobre sem importância, era difícil se opor politicamente a um imperador. Mas com base na religião, alguém poderia desafiar os detentores do poder, porque a religião estava acima de todos os assuntos terrenos. Isso foi especialmente importante no Sacro Império, porque era uma monarquia eletiva. No total, foram sete príncipes eleitores que escolhiam o imperador. Três eleitores espirituais, os acerbispos de Trier, Mendes e Colling. Os eleitores seculares eram o rei da Boêmia, o conde Platino do Reno, o duque da Saxônia e o marquês de Bradenburgo. No total, foram sete príncipes eleitores que escolhiam o imperador. Três eleitores espirituais, os acerbispos de Trier, Mendes e Colling. Os eleitores seculares eram o rei da Boêmia, o conde Platino do Reno, o duque da Saxônia e o marquês de Bradenburgo. Enquanto os eleitores espirituais eram todos católicos, os seculares eram três protestantes e um católico. O rei da Boêmia, título dos Habsburgos católicos desde 1526, assim, a divisão confessional do império teve implicações muito práticas no cotidiano político. Isso também vale para outros órgãos políticos, como a Dieta Imperial ou o Tribunal da Câmara Imperial, nos quais príncipes eleitores, estados e nobres podiam votar ou exercer o poder por meio de cargos imperiais. Essas instituições eram vitais para o funcionamento político do império, porque o imperador não podia fazer leis sozinhos. Ele tinha que ter aprovação da Dieta Imperial. À medida que católicos e protestantes se tornaram mais claramente conscientes de suas identidades religiosas opostas, a religião tornou-se um fator cada vez mais importante na política e nos interesses dinásticos. Embora as tensões estivessem altas, o império encontrou um terreno comum na paz de Albsburgo, que encerrou oficialmente a luta entre protestantes e católicos e tornou legal a divisão do cristianismo dentro do Sacro Império Romano. Assim, enquanto a França, a Espanha e os holandeses ainda lutavam pela vitória de uma única confissão em seus domínios, o império concordou em reconhecer tanto o catolicismo quanto o luteranismo em seu nível territorial. O calvinismo não foi reconhecido. As duas disposições importantes eram o We use reformate e o use emigrante. Você tem permissão para emigrar se não aceitar a fé do seu senhor local, mas é o senhor que escolhe a religião de suas terras. Depois de 1586, isso ficou conhecido sob a fórmula Quem governa, decide religião. Isso provou ser um princípio frágil. Discussões cada vez mais longas nos órgãos políticos do império caracterizaram os primeiros anos após a paz. E logo, as bases da paz formaram rachaduras. Um bom exemplo é a Guerra de Colônia, de 1583 a 1590, causado quando o príncipe eleitor de Colônia, um arcebispo católico, se converteu ao protestantismo. Isso desencadeou uma das poucas exceções incorporadas ao princípio. Quem governa, decide religião. Um arcebispo católico tinha que renunciar assim, que se convertesse ao protestantismo. Essa exceção, a regra, era conhecida como reserva eclesiástica e deveria garantir o controle católico sobre as instituições do império. Isso também garantia que os eleitores católicos quase certamente permaneceriam em maioria. No entanto, o arcebispo de Colônia, Gerhard Trost von Haudberg, não estava disposto a renunciar. Em vez disso, ele pretendia converter o principado eclesiástico em um ducado secular e dinástico. Os católicos, então, elegeram outro arcebispo, Ernest da Baviera. Como Colônia está situada na Vestfalia, no oeste da Alemanha, perto da Holanda Espanhola, a Espanha interveio na guerra de sucessão resultante, porque viu suas linhas de abastecimento para a Holanda ameaçadas. Tanto a França quanto a Inglaterra também interviram e ajudaram o lado protestante com dinheiro. A guerra terminou com a vitória do arcebispo católico Ernest. Gerhard foi expulso do eleitorado. Isso mostra que a paz de Alvesburgo era frágil e que questões de fé se misturavam com questões de política, algo que também caracterizava a Guerra dos Trintanos. Entre 1555 e 1600, intensificaram-se as discussões políticas sobre a correta interpretação da paz de Alvesburgo. O Reichstag estava sempre ocupado com argumentos prolixos conhecidos como Grava Mina, defendendo a interpretação católica ou protestante da paz. Enquanto isso, os protestantes se sentiam cada vez mais ameaçados pelo domínio católico. Em muitas instituições políticas imperiais, como Reichsgemartheit, basicamente uma forma moderna de uma corte suprema, alguns jogadores no paladinato até tentaram escalar questões constitucionais, com argumentos religiosos, enquanto tentavam criar uma aliança protestante para se opor ao domínio católico. Ocasionalmente, as tensões sobre a interpretação correta da paz de Alvesburgo enromperam em violência. Por exemplo, nas cidades de Donnerwurt, em 1606. Como Donnerwurt, muitas cidades do Império foram excluídas do princípio de quem governa decide a religião. Mas apenas em uma adição não oficial ao texto principal da paz de Alvesburgo. Isso é conhecido como Declaratio Ferdinandia, a declaração do então Imperador Ferdinand. As cidades imperiais não podiam mudar a fé que havia um subscrito em meados do século XVI, católica, luterana ou biconfissional. Isso criara problemas mais tarde. Quando os católicos se tornassem minoria em muitas cidades, porque o luteranismo sempre foi muito atraente para as populações urbanas. Em Donnerwurt, por exemplo, de 4 mil pessoas, apenas 16 famílias permaneceram católicas. Como em muitas outras cidades, como Ailand, Coman ou Essen. Os católicos tornaram-se minorias, de modo, aos poucos, perderam os cargos importantes e o governo cívico passou para as mãos dos protestantes. Isso levou o Imperador Rodolfo II a intervir. Ele tinha o direito de fazê-lo porque Donnerwurt era uma cidade imperial, Reichstadt. De acordo com a lei imperial, tinha um status privilegiado, chamado Imediatismo Imperial, e era por lei diretamente subordinado ao próprio Imperador. Em 1604, Rudolf fez uso dessa lei e interrompeu a expansão dos governos protestantes em muitas cidades imperiais. Isso provocou indignação entre os protestantes. Dois anos depois, em 1606, alguns católicos tentaram machar pela cidade de Donnerwurt, em uma procissão, e foram parados, suas bandeiras rasgadas e os monchos perseguidos de volta à abadia. O Imperador Rudolf II decidiu fatalmente intervir neste caso também. No entanto, em vez de aplicar a lei e fazer com que o incidente fosse julgado pelo funcionário local, como seria legalmente exigido, ele enviou Maximiliano I da Baviera para intervir diretamente. Isso era especialmente problemático porque Maximiliano era católico, enquanto o funcionário local seria protestante. Sem diplomacia, Maximiliano basicamente anexou a cidade, argumentando que teria recebido uma multa de 300 mil florins. Uma quantia que a cidade nunca seria capaz de pagar com sua renda de apenas cerca de 15 mil florins por ano. Uma multa de 300 mil florins. Uma quantia que a cidade nunca seria capaz de pagar com sua renda de apenas cerca de 15 mil florins por ano. Tanto o comportamento de Maximiliano, quanto a decisão do Imperador de escolher um oficial católico em primeiro lugar, fizeram os protestantes temerem o processo da tomada de decisões aparentemente cada vez mais arbitrárias e tendenciosas do Imperador. Nos anos seguintes, as frentes se endureceram ainda mais, pois Rudolf II se mostrou muito menos tolerante do que seus predecessores. A luz de incidentes como o de Downerwurt causou com que até protestantes moderados como os saxões começarem a duvidar do Imperador. Em 1608, isso culminou com a saída dos protestantes da Dieta Imperial, liderada pelos militantes do Paladinato. Assim como os protestantes moderados, os católicos agora estavam desesperados e começaram a apoiar uma linha dura, como o da Baviera. A essa altura, os protestantes militantes estavam convencidos de que o Imperador não era mais neutro e não se podia confiar na corte imperial. Para salvaguardar os interesses protestantes e a Dieta Imperial havia se tornado inútil quanto os protestantes se retiraram. Apenas 14 dias após o Reichstag de 1608, liderado pelo Conte Paladino, Alguns dos protestantes mais militantes formaram a União Protestante para defender seus interesses dentro do Império. A resposta católica veio rapidamente, pois Maximiliano da Baviera fundou a Liga Católica em 1609, também destinada a ser uma aliança defensiva para salvaguardar os interesses católicos. Em outubro do mesmo ano, as tensões religiosas e políticas transformaram-se em conflito aberto. Os homens da União Protestante e da Liga Católica marcharam para a guerra. Rapidamente, as casas de poder da Europa, os Habsburgos espanhóis, a França e a República Holandesa foram atraídas. A causa dessa ebulição foi um conflito menor sobre a sucessão dos Ducados Unidos de Jullit-Klevesberg, ainda nove anos antes do início da Guerra dos Trinta Anos. Esse conflito foi uma amostra do que estava por vir. O que tornou o conflito tão importante foi o fato do Ducado estar situado próximo à chamada Estrada Espanhola, uma rede de estradas que permitia que a Espanha dos Habsburgos trouxessem tropas para a Holanda. Como os espanhóis estavam lutando contra a República Holandesa, eles tinham interesse em manter sua estrada católica. O apoio espanhol aos católicos levou os holandeses e franceses a reunir exércitos de mais de 20 mil homens para ajudar os protestantes locais. A Guerra da Sucessão de Jullit revelou os complexos interesses geopolíticos na Europa. As potências católicas Espanha e França competiam pelo poder na Alemanha. Nos países baixos e na Itália, apesar das diferenças confeccionais, a França católica apoiou os protestantes na Alemanha. Os holandeses queriam colocar pregos na roda dos espanhóis, onde quer que pudessem e provavelmente apoiariam outros protestantes na Europa. O próprio Sacro Império estava em uma posição estranha. Os Habsburgos o controlavam e tinham suas próprias ambições internacionais, além de garantir que o Império permanecesse leal a eles, porque os Habsburgos austríacos contavam com o apoio do Império para defender a fronteira oriental contra os otomanos. No final, a Guerra de Jullit terminou com a Paz de Schanten, em 1614. Nenhuma grande campanha militar ocorreu, mas as tensões não diminuíram. Na mesma época, a dinastia Habsburg-austríaca enfrentava problemas internos, comumente chamados de Briga dos Irmãos. Rudolf II estava se tornando mentalmente instável, o que virou seus irmãos Ferdinand e Matias contra ele. Matias estava situado na Áustria, enquanto Rudolf governou de Praga, na Boêmia. Matias tinha meios limitados para se livrar de seu irmão e foi forçado a contar com o apoio de suas propriedades húngaras e austríacas. Muitos delas eram protestantes e ajudaram Matias de bom grado, sob a condição de que ele garantisse suas liberdades religiosas. Incapaz de dormir à noite, Matias teria gritado, Meu Deus, o que devo fazer? Se eu não der a eles o que eles querem, perderei minhas terras e súditos. Se eu concordar, seria amaldiçoado. A situação de Rudolf era semelhante em 1609. Nobres protestantes boêmios invadiram seus aposentos e o confrontaram. Alguns gritaram, o rei não presta, precisamos de outro. Um dos líderes boêmios, o Conde Thurn, orquestrou uma enxurrada implacável de demandas, até que o frágil e cansado Rudolf cedeu na noite de 9 de julho. Desesperado e com as costas contra a parede, ele assinou um infame pedaço de papel que ficou conhecido como Carta de Majestade. Concedeu aos boêmios e mais tarde aos silesianos liberdades religiosas, superando inclusive as concedidas aos nobres austríacos e húngaros por Matias. Doravante, os senhores cavaleiros e cidades reais eram livres para escolher sua confissão. Isso efetivamente criou um governo protestante paralelo, ao lado da administração católica formal dos Habsburgo. Tanto Matias quanto Rudolf haviam feito uma clássica barganha faustiana. Eles permaneceram no poder apenas entregando o centro, a própria alma de sua base do poder, o controle católico sobre as instituições. Apesar desse enorme preço, Matias só conseguiu se eleger imperador depois que Rudolf morreu em 1612. No entanto, ele também não era muito saudável, o que levou seu irmão mais novo Ferdinante a contestar a coroa com apoio espanhol. Em 1617, quando Matias ainda estava vivo, Felipe III da Espanha concordou em apoiar a eleição de Ferdinante como rei da Boêmia e da Hungria. Isso aumentou sua chance de ser eleito imperador assim que Matias morreu. No entanto, o pacto com a Espanha veio com alguns requisitos. Fernando fez concessões à Espanha, no norte da Itália e na Alsácia, e concordou em apoiar sua ofensiva contra os holandeses. Isso, porém, ele só poderia conceder quando fosse imperador, para o que não havia garantia. Outros católicos, como Maximiliano da Baviera, se opuseram a ele e ao calvinista Frederico V, margrave de Bradenburgo, considerado candidato à eleição. Em 1617, as propriedades da Boêmia confirmaram Ferdinante como príncipe e eleitor da Boêmia, o que significava que ele se tornaria rei automaticamente assim que Matias morresse. Como futuro rei da Boêmia, Fernando teria um voto eleitoral. Como os outros três príncipes eleitores católicos, nunca votariam no protestante Frederico V. Sua eleição era bastante provável neste momento, mas Ferdinante também herdou as concessões que seus irmãos fizeram na Boêmia, onde os direitos dos protestantes foram amplamente estendidos sobre Rudolf e Matias. Ferdinante tinha a reputação de um católico convicto. Em seus primeiros anos, ele lutou duramente e com sucessão contra a expansão protestante na Estíria, no interior da Áustria. Então os boêmios estavam preocupados com ele, mas Fernando realmente confirmou os direitos concedidos a eles por seus irmãos na Carta de Majestade. No entanto, ele também confirmou algumas medidas iniciais que iam contra a Carta da Majestade, por exemplo, a proibição do culto protestante em Braunau e Clostesgraab. Duas cidades de língua alemã no nordeste da Boêmia em 1614. Além disso, ele moveu a corte dos Habsburgos de Praga para Viena, o que aumentou a distância entre ele e os boêmios. Ele não enviou dois conselheiros católicos, Willen Slavata e Jaroswald Borita, de Amartínica, como seus representantes ao castelo de Praga, em maio de 1618. Eles receberam cargos importantes na administração do reino. Aqui reside outra causa raiz da Guerra dos Trintanos. Veja, Martinis foi nomeado Castelão de Karstadt, uma posição importante, porque o castelão estava encarregado das insígnias reais. Ferdinand queria garantir que eles não fossem removidos para coroar um rival. Anteriormente, esse posto era ocupado por Thurn, que já conhecemos como uma das vozes dissidentes contra Rodolfo, em 1609. Questões políticas frequentemente tomavam esse tipo de forma. Basicamente, os católicos eram favorecidos em posições imperiais e reais, tornando difícil para os protestantes subir na escada política. Em março de 1618, alguns dos aliados de Thurn apresentaram suas queixas sobre as supostas violações de direitos, que para eles eram tanto políticas quanto religiosas. Em maio, Thurn e seus associados desafiaram a ordem dos regentes de dissolver uma assembleia. Eles atingiram as paixões, alegando que os regentes pretendiam prendê-los. Era hora, declarou Thurn, em 22 de maio, de jogá-los pela janela, como é de costume. Esta foi uma clara referência à defenestração de 30 de julho de 1419. Quando o prefeito e o Thurn, os vereadores se juntaram aos conspiradores e outros delegados na madrugada de 23 de maio. Eles estavam cantando hinos para fortalecer seus espíritos. Eles foram admitidos no castelo de Praga, ou Harshting, por acordo prévio com o capitão católico e subiram a escada estreita até a sala onde os regentes se reuniam. Mas encontraram apenas quatro deles, junto com seu secretário. Presos contra a parede, os dois primeiros negaram as responsabilidades e foram expulsos da sala, deixando Slavata e Martínez, as duas personificações da tirania do Sobsburgo, que haviam sido as vítimas pretendidas o tempo todo. Um após outro, eles foram jogados pela mesma janela. E quase como uma reflexão tardia, o pobre Fabricius, o secretário, foi despachado atrás de seus mestres. Os conspiradores boêmios não sabiam, mas haviam acabado de começar a Guerra dos Trinta Anos. A Guerra dos Trinta Anos. A Guerra dos Trinta Anos.